Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinho, eu estou na área de mais uma vez, estou com vinição de novo, beleza meu? E aí Palinho, mais uma vez. Galera, hoje a gente vai estar fazendo um drible simples, fácil e útil, que é o drible do Marcelo, ele dá um drible de golpe muito bacana que ele faz, mata mesmo o adversário, vai passar lisinho cara, você vai sair na cara do gol e meter gol. E antes da gente fazer o tutorial, o passo a passo, eu queria lembrar vocês aí para se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar aquele like pesadão né menino? O like ajuda muita gente aí e não se esquecer de se devagar, tá bom? Compartilhar e é nóis. E no final do vídeo eu vou mandar um salve também para a galera que pediu, vamos embora para o vídeo, nóis. Galera, então o drible é simples e fácil. Aqui, Opa, escapou. O Marcelo, ele faz com a bola em movimento, você pode fazer com a bola em movimento ou com a bola parada, tá? Vai depender de você e do momento. Então no caso seria uma gingada, fingindo que vai tocar nessa bola, tampa e cortar com a outra, certo? Então seria isso, ó. A bola tendo em movimento, a bola tendo em movimento, você faz que vai focar e sai para o outro. Então é importantíssimo você dar aquela gingada, levar o corpo como se fosse levar a bola realmente para a direita e vai sair para a esquerda. Isso você vai quebrar o adversário. Entendeu? Aqui, ó. De costas. Então, ó. Então você pode fazer com as duas pernas, tanto para a direita como para a esquerda. Não tem muito segredo, é simples mesmo. Então a gente faz como se fosse tocar na bola, tampa e vem do outro lado. Até você pegar a prática da coisa, procura treinar parado, né? Que você faz aqui paradão, ó. Faz como se fosse tocar e corta para o outro lado. Pode fazer nessa velocidade que eu estou fazendo. Até depois você pegar a manha para sair rápido, tá bom? Quando você joga o corpo aqui, você toca sempre para o lado de fora do pé para poder dar o corte. Então você nunca vai usar o lado de dentro do pé, tá? Então tanto para a direita como para a esquerda. Beleza? Vinícius, chega aí. Vamos dar uma demonstração aqui rapidinho e aí a gente vai fazer uns lances para eles verem. Então fica aqui na frente, Vinícius. Seria mais ou menos isso aqui, galera. A bola está indo, você pode passar a sair aqui e corta. Entendeu? Seria basicamente isso. A gente vai estar fazendo uns lances aí, né? Vinícius, acompanha a gente aí até o final do vídeo. Vocês vão gostar. É nóis. RU! 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 Oi. É isso aí galera, fechando com mais um vídeo aqui do canal Matheus Paninha, olha o vinição, obrigado cara, galera, treina bastante, drible é simples, fácil e muito útil, tenho certeza que vocês vão arrebentar com os adversários aí, vou deixar também as minhas redes sociais aqui galera, me segue lá no Instagram, entendeu, no Facebook, vou deixar também a rede social do Vinicius aí, quem quiser seguir ele, tá bom, vou mandar um salve agora, né Vinicius, vou mandar pra galerinha aí, pô, ou, agradecer também aí, cara, estamos chegando aos 6 mil inscritos, quase 6 mil inscritos, às vezes até no dia de eu postar esse vídeo aí não vão ter passado já dos 6 mil inscritos e vambora, vão crescer esse canal, vamos bombar, é nóis, galera, mandou um salve pro Darlan Tube, Games Android, Vida de Ciclista, Lionel Nessi, não é o Nessi não, é o Nessi, viu, um salve também lá pra Rio Novo do Sul, o pessoal pediu, Edson Semiliano, Nicolas Faria, Futebol Edge, Baixos Play, Matheus Roberto, o Anderson, abração pra essa galera aí, salve pra vocês, acompanha a gente aí, nós vamos bombar, vamos crescer aí, o Anderson, tudo de tudo, é nóis? Tchau, tchau!